Meu nome é Laini Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde Essa aqui é a banca da Kelly e do Moisés Eles estão vendendo queijos e doces aqui no chá Olha quanta coisa gostosa Tá com água na boca Eu tô lascada, né? Tem um docinho aberto e vai experimentar O que você mais gosta dos doces, Moisés? É, eu gosto desse doce de leite com morango Você não é bobo não, né Moisés? É um queijo trufado Encheado com requeijão Queijo trufado encheado com requeijão Meu Deus do céu, pode um negócio desse? Olha que delícia Tem um monte de coisa gostosa, pessoal, aqui Olha o pessoal do chá Aqui é um pouco das plantas da Beth Aí eu vou andar com vocês um pouquinho Essa aqui é a banca da dona Patrícia Almeida Essa é a minha amiga Célia Que eu falo nos vídeos Olha isso Olha, 50 Essa e essa aqui Olha que cada um mais lindo que o outro Esquelocido, um obeso, né? A Célia que fica postando aquelas fotos maravilhosas Maravilhosa, linda Maravilhosa, linda Maravilhosa, linda Maravilhosa, maravilhosa 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 Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Hoje a gente vai perder um rim aqui, gente É, no mercado clandestino o rim vale 500 mil reais Olha lá, viu? Não pode vender, já tem comprador pro rim de vocês Olha lá Ela já tem comprador pros nossos rins Eu acho que esse é um calanque Você acha? Eu tenho certeza Essa daqui é um... A Milkway Graptovéria Olha que linda Olha esse sempre vivo Olha que lindo Eu já fiz algumas compras Depois eu mostro pra vocês Aí Olha as Orostates Que coisa mais linda Olha que lindo Aqui mais um coco, olha Olha ele Esse aqui é um leucofilo, né? Acho que é esse o nome Eu vou deixar pra vocês na tela Olha aqui o Oensis Tem várias que são totalmente diferentes Você que a gente tá acostumada a comprar Olha que linda A coxinha Olha esse sempre vivo Que lindo A crássula Esse aqui também é um leucofilo Tem um que é um leucofilo Tem um que é o texão Olha as que lindas Olha as que lindas Olha as crianças pequenas Sobre sua responsabilidade Olha a Lawy Rainha e cada Nossa, tá horrível Olha que linda Essa daqui é uma Black Prince de Stata Equeveria Tinta Olha que chuchuzinha Caetante Frius Sedum Stein A Taíra Olha que linda Mauna Essa daqui Olha que calante lindo Essa é a crássula Bem Menzem Menzembraio Eu vou deixar na tela Que é um Brite Né? Alguma coisa É Ajadeita Gente, eu tô louca por esse sempre vivo Já pra querer ele demais Não sei não É que eu já fiz algumas compras Olha aí Que lindos Essa crássula também eu levei Vocês sabem Eu quase não gosto de crássula, né? Olha que lindas Gente, olha isso A Lawy Que linda Olha essa que coisa mais linda Essa é Milk Way Olha, esse aqui é o Cotiledon Pendente Gratupetano Mendozae Não, esse acho que é o Mininai Você viu esse aqui? Olha, esse aqui é o Pico Diadema Denso Eu falei assim, então Adromyxus Crássula Essa é a Tirsiflora A Red Pagoda Essa é uma linda Só falou que essa daqui é uma híbrida Parece muito a tinta, né? Qual? Aí, essa daqui É o Cedunglu e Carpete Olha que docinho Crássulas Pianensis Crássulas Piramitabilis Crássula Lanoginosa Regaçar as mangas Sempre perfeito O Cersuto Aí a gente puxa a barraca pra cá E assim a gente vai Olha essa daqui É a Brumagem Neta Não sei se tá separada essa Olha os Cactos Eufóbia Que linda Já gastou e vai gastar mais ainda Olha que cozinha mais linda Aqui tem vasos, olha, dos meninos Do Gustavo Leonardo Olha que lindos os vasos Mais plantas Olha que linda Essa aqui é a banca do seu Mário Olha o tamanho desse calante Enorme Eu amei essa ideia Dos coquinhos Olha os arranjinhos dos coquinhos Da cabaça Essa é a cabaça Cada vez que vão chamar o meu nome Ficam lá Nham, 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 nham Se bem que nós não temos Váso individual Nem bacia Que cabem 30 plantas ali dentro Eu tiro do vaso e põe ali Porque senão não teria Minha casa é pequena Minha casa é pequena Então eu vou... Agora... A gente... A Beth Ali tem os comes e bebes Aqui todo o espaço da Beth Essa carriola Que se sumir daqui Não sou eu Dá vontade de levar pra casa Mas não vou Porque não cabe Olha que lindas Essas plantas da Beth Olha gente Essas são as plantas da Beth Que lindos Arranjos dela Estão muito lindas Flor aberta É muita planta da Beth aqui Olha as cores das plantas da Beth Que lindas que estão Todas lindas Olha que linda A gaiola da Beth Gente Eu espero que vocês tenham gostado Do cacto Do chá Muito obrigada Por estar presente aqui Não se esqueça De deixar um like De se inscrever E... Paz e bem Música 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 Legenda por Sônia Ruberti